Vai ser inaugurada hoje, por volta do meio-dia, uma grande galeria de arte a céu aberto em Itapevi. Olha que legal, ela foi feita só por mulheres. O Bernardo Bortolotto, ele até outro dia falou que eu tô indo lá pra Itapevi, daí com os acontecimentos do dia a gente não conseguiu mostrar, mas aí ele gravou e nós vamos ver agora. Oi Rodrigo, bom dia. Quem tá chegando aqui em Itapevi, na avenida de acesso, a principal delas, a Férez Nassif vê esse colorido diferente aqui atrás de mim, do meu lado. As artistas que estão pintando, dá uma olhada no detalhe, elas estão finalizando um painel gigante, 5 mil metros quadrados de grafite aqui nessa avenida. Um trabalho que encerra nesta sexta-feira, começou no dia 17 de julho e já tá encerrando. Eu quero mostrar pra vocês aqui esse outro lado, uma pintura que foi feita já no ano passado e esse ano é que tá sendo finalizado este lado da avenida que eu estou. Mas você vê, do lado de lá no ano passado, foram vários artistas, grafiteiros que pintaram. Homens, mulheres, mas este ano, pra fechar a pintura, apenas mulheres. 17 mulheres grafitaram esse muro aqui. Quer dizer, estão terminando, falta um pouquinho, alguns detalhes. Uma dessas mulheres tá aqui comigo, é a Tuca. Ela tá fechando o trabalho dela aqui, eu vou atrapalhar um pouquinho. Ela aqui, eu vi que ela tá caprichando no rosa aqui no detalhe. Tuca, com licença, bom dia. Bom dia. Que trabalho é esse que você tá fazendo aqui? Tô vendo muitas cores. É, eu procuro trabalhar com a forma lúdica, né, meus personagens bem coloridos. Chama bastante atenção pra galera tirar bastante foto, interagir com a arte. Quando vocês foram convidadas pra isso e disseram pra vocês que seriam só mulheres que iriam grafitar esse muro aqui, como é que vocês reagiram? Eu, particularmente, me senti muito feliz e realizada por estar participando desse projeto, por estar representando as mulheres, não só da minha família, da minha ancestralidade, mas também da minha cidade, né? Como é que você imagina que a sociedade vai reagir a essa expressão feminina, totalmente feminina? A gente já tá tendo resposta, né? Nem terminou ainda e toda hora para um cidadão aqui, elogia. As mulheres estão muito felizes, elas parecem, nossa, a gente só vê homem fazendo isso e é muito significativo pra gente ver vocês. Aqui a gente vê mais artistas pintando. Lembrando que o nome dessa galeria céu aberto aqui em Itapevi é West Side Gallery. A galeria do lado oeste é inspirado no Muro de Berlim, que tem uma galeria, um grafite na capital da Alemanha. É uma forma de revitalizar essa parte da cidade, que de acordo com a prefeitura, era uma área que tava bastante degradada, precisando de uma cor, de uma alegria. E assim está agora, né? A gente já pode ver. Já tava olhando uma foto, né? Será que fica legal a minha selfie aqui? Dá uma olhada aí, Rodrigo. Tá bacana? Vamos ver. Que legal, hein? Né? Bacana, né? Bonito, né? O trabalho das meninas. Reunir a mulherada e bater lá em quem cuida da cinemateca pra mostrar como é que faz as coisas.